Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Em Doaraka, Krishna uma vez manifestou a sua Dwaralila. Ele estava tremendo de febre alta. Narada Muni veio e viu Krishna tremendo. O que aconteceu? Febre alta. Então Narada Muni disse, vou trazer um remédio para você e assim você vai poder ser curado dessa febre. Oh Narada, não há remédio para meu corpo. Apenas existe um medicamento. Se você conseguir, então estarei curado. Se você for até meus devotos e implorar por um pouco da poeira dos seus pés, esse remédio será ótimo para mim. Nenhum outro remédio irá funcionar com meu corpo. E Narada considerou. Aqui em Doaraka, há tantas rainhas, tais como Satyabama, Jambavati e outras. Claro que eles vão dar um pouco dessa poeira de seus pés para Krishna. Com certeza vão pensar, Krishna está doente. Ele está com febre alta e o remédio está comigo. Daí eu peço, por favor, me dê um pouco da poeira de seus pés para Krishna ser curado. E assim Narada Muni se aproximou das rainhas. Narada informou que Krishna estava doente. E a única solução seria a poeira dos pés de seus devotos. Culturalmente, os devotos de Krishna tentam ser muito humildes. E há muitas citações nos Vedas que a poeira dos pés de um devoto pode purificar os três mundos. Mas ao mesmo tempo, a parte que é considerada a mais baixa no corpo é os pés, pois está sempre em contato com o solo. E por etiqueta, ninguém mais novo ou submisso a outra pessoa, ofereceria a própria poeira dos pés para outra pessoa que seja sênior. Então Narada se aproximou das rainhas, pedindo, Krishna está doente. Ele está com febre alta e o remédio está com você. Por favor, dê-me um pouco da poeira de seus pés para que Krishna seja curado. E elas disseram, Ah, o que você está dizendo? Krishna é o nosso esposo reverenciado. Quer dar um pouco da poeira de nossos pés para nos levar ao inferno? Ah, me desculpe, mas isso eu não posso dar. E Narada se aproximou de várias pessoas em Dwaraka. E todos não se achavam qualificados para dar sua poeira para que Krishna fosse curado. Então Narada foi para Vendavana, Vajabumi. Vendo Narada, todas as gopis correram para ele, para dar boas-vindas. E elas pensaram, Narada vagueia por todos os lugares. Com certeza ele pode dar informações sobre como Krishna está. E informar Krishna que estamos pensando sempre nele. Sentindo as dores agudas da separação dele. E elas perguntaram para Narada como ele estava. E logo Narada disse, Sim, tem muitas informações. Mas Krishna, nesse momento, está doente. Com uma febre muito alta. Eu vim até aqui, para que vocês pudessem obter o remédio. Que remédio é esse? Se alguma de vocês, gopis, puderem dar a poeira de seus pés, isso será o remédio. Krishna o distribuirá por todo o seu corpo. E ele será curado. Ah, esse é o remédio? Tudo bem, pode pegar a poeira de nossos pés. E nisso criou-se uma grande competição. Pois todos eles queriam dar a poeira para curar o Sr. Krishna. Eles diziam, Oh Narada, tire de mim. Não, não. Oh Narada, pegue a poeira de mim. Outro dizia, Não, não. Pegue a minha. Quantas malas você vai levar de poeira? E Narada perguntou, Vocês não têm medo que, ao oferecer a poeira de seus pés para Krishna, Isso os leve para o inferno? E eles responderam, Se dar a poeira de nossos pés é necessário para Krishna, E se temos que ir para o inferno e sofrer para sempre, Estamos preparadas para isso. Contanto que Krishna esteja curado e feliz. E esse é o amor das gopis. E esta é a diferença entre as gopis e as rainhas de Dwaraka. As rainhas de Dwaraka, com certeza, queriam satisfazer Krishna o máximo que pudessem. Mas existe muita reverência e etiqueta. E as gopis também querem satisfazer Krishna. Mas sua condição futura não importava, Contanto que Krishna ficasse feliz.